Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste Pleno poder ao Teus Filho darás Nunca mudaste Tu, nunca faltaste Tal como eras Tu, sempre serás Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor Dia por dia, com bênção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Flores e frutos, montanhas e mares Sol, lua, estrelas no céu a brilhar Tudo criaste na terra e nos ares Todo universo vem, pois, de louva Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor Dia por dia, com bênção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Pleno perdão, tu dás paz e segurança Cada momento me guiai, Senhor E no povo, ó que doce esperança Desfrutarei, Senhor, fiel a mim Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Dia por dia, com bênção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Glória a Deus